Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como utilizar a plataforma GPIO IoT para aplicação PushMQTT. Para isso, basta inicialmente criar um perfil que será o próprio tópico da aplicação MQTT, eu vou chamar o perfil de um perfil qualquer de comandos, vou gerar esse perfil. Ao gerar esse perfil, eu tenho uma página de acesso aos pinos, no caso do RPI, e tenho dois scripts. Esse primeiro script aqui é o script de aplicação Pulling, e esse outro script é o script de aplicação PushMQTT. Então eu posso baixar esse script para visualizar, como é o jeitão dele aqui. Ele tem o perfil dele, vai ser o mesmo tópico chamado comando, e vai ser distribuído durante todo o script. Quando ele for executado, ele instala alguns programas básicos, iniciais, e ele se inscreve no tópico onde vai escutar os comandos vindo da página do site criado pelo perfil. E após ele executar os comandos, ele replica o que ele executou para um outro tópico, chamado perfil, no caso comand traço back, onde é possível escutar se o comando foi realizado ou não. Eu vou abrir aqui dois terminais e aplicação em questão. Então eu abri a aplicação aqui do site. Então foi gerado aqui, para cada pino, foi gerado um botão nesse site, nesse perfil aqui, comand, como foi gerado. Então eu vou abrir aqui dois terminais. O primeiro, para executar esse script que eu acabei de mostrar, depois de ter dado permissão com chmod. E aí eu vou executar esse script. Ele entrou no script, disse que se cadastrou no tópico comand, e dá uma instrução aqui, se você quiser escutar as respostas provenientes da execução do Raspberry enviadas pelo site, você pode também se inscrever nesse outro tópico chamado comand, barra back. Então eu vou aqui, me inscrever nesse mesmo, nesse tópico indicado aqui. Então eu vou aqui e vou me inscrever nesse tópico. Dessa forma, ao clicar em algum botão aqui no site, esse site vai enviar via pushmqtt essa informação para o Raspberry, que está escutando essa página, ele vai executar o comando e vai replicar a resposta nesse outro tópico, back, que vai ser escutado em outro terminal. Então eu vou clicar aqui, por exemplo, nesse pino 3. Cliquei. Então ele executou o comando, então aqui, pino 3, ele colocou como saída, aqui, pino 3 como saída, executou o comando, e depois disso ele replicou o valor 8, que é o valor correspondente em potências de 2 desse pino 3, 2 elevado a 3. Bem, pessoal, eu espero que essa plataforma de geração de perfis IoT usando a aplicação pushmqtt seja útil, que vocês possam usar e comentar a respeito para a gente evoluir nesse sentido. Um abraço.